Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like também nesse vídeo para você mostrar pelas plataformas que conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você Tanto dito isso, vamos aí ao vídeo Olha só, estou chocado e estarrecido Economista de Lula sobre o Bitcoin, só acredito em moedas estatais Ah sim, ainda bem, ainda bem Porque você está trabalhando para o Estado, você está trabalhando para um governo que tem ideais que consideramos de esquerda seja o socialismo, seja o comunismo ou os intermediários que trafegam aí dentro desse espectro Então no mínimo você tem que confiar na moeda do Estado Se você não confia, ou se você começa a confiar mais nas criptomoedas ou mais em ativos privados, enfim Aí você está contrariando os próprios ideais das quais você defende, seria uma crise de identidade muito grande Mas continuando aqui Para quem ainda acredita que o Bitcoin é moeda do futuro, fico alerta Moeda depende de validação social E vamos lá A gente tem que separar essa frase aqui, porque de fato isso que ele disse é a extrema verdade Então quando a gente diz moeda fiduciária, o real, dólar, euro, moeda estatal é moeda fiduciária Ou seja, uma moeda que necessita de uma confiança Fidúcia é confiança, essa é a lógica Então realmente, toda moeda, ela depende de confiança Mesmo que a moeda tenha um lastro, tenha uma validação, enfim Tecnicamente você tem que confiar que aquela auditoria que ali foi feita, aquele sistema que ali existe É algo verdadeiro Só que a moeda estatal especificamente Como você não consegue validar, como você não consegue auditar Basicamente ela depende muito mais de confiança do que qualquer outro ativo validável Posso pegar uma caneta E o Marcos pega uma caneta Vamos ver se ela tem tinta Sim, tem uma marcação que ela tem tinta até aqui, mas ela pode estar seca Eu vou, risco um papel, faço um risco aqui Bom, riscou, riscou minha mão, certo? Então você confia Você viu aqui um teste de confiabilidade Eu consegui auditar essa caneta BIC Mostrei para vocês o ponto que a tinta se encontra Fiz uma demonstração para mostrar que tem tinta Então eu, Marcos, validei isso aqui Você viu Você não precisa de confiança Você viu, você validou Certo? Então você não precisa de confiança Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Bitcoin Você consegue entrar num site aqui chamado, por exemplo Na verdade tem vários sites que fazem isso para você Mas você pode entrar em um site chamado blockchain.info Aqui no topo, você pode pegar qualquer carteira de Bitcoin Qualquer carteira Deixa eu pegar uma aqui Ó, copiei uma carteira aleatória aqui Vou colar essa carteira aqui Dei um CTRL V Daí ele pergunta Você quer ver a blockchain do Bitcoin ou do Bitcoin Cash? Eu vou em Bitcoin Daí ele vai carregar aqui para mim Todo o histórico de todas as transações que aconteceram nessa carteira Então, essa carteira já chegou a receber 0.55060571 bitcoins Ela já enviou 0,5... Total de volume nela nesse exato momento é esse Quantidade de transações realizadas, 256 Aqui tem todo um histórico de todas as transações Em relação a essa carteira Tudo que chegou, tudo que saiu E cada uma dessas transações Eu posso clicar Vai abrir uma outra carteira E eu posso ver ainda Enfim, eu posso consultar o bloco Vou pegar essa outra carteira aqui Vou consultar também Aí De novo, selecionei E aqui tem a quantidade de bitcoins Que essa carteira recebeu A quantidade que ele enviou Quem mandou o Bitcoin para cá Todas as transações que foram realizadas Então, assim Eu consigo ter um acesso pleno e completo De tudo que aconteceu em relação ao Bitcoin Então, Bitcoin Vamos lá Bitcoin, ela depende de validação social No sentido de que A pessoa tem que entender o básico Para poder ver isso daqui E tem que comprar a ideia De que Bitcoin é algo Bitcoin é algo que pode estar presente no futuro E que as outras pessoas também vão comprar Mas, assim, ela precisa de validação social Mas, no sentido de Fundamentos Fundamentos Não Ela não precisa De validação social Então, assim Tem uma frase que afirma aqui 60 sábios Aliás, um idiota Consegue fazer mais perguntas Do que 60 sábios Conseguem responder E eu digo isso Porque a energia que se gasta Para ter que esclarecer Uma idiotice proferida por alguém É muito maior Do que a que a pessoa gastou Para proferir idiotice Se você quiser Se eu quiser A gente pode começar A falar um monte de besteira aqui E até alguém provar Que isso daí é besteira Ou mostrar Ou explicar Por que isso é besteira Essa pessoa vai se desgastar De forma absurda Bom Ok Tendo dito isso Moeda depende de validação social Nem sempre A do estado precisa Porque não tem como você auditar Mas, ó Qualquer moeda privada Estará sempre à mercê De humores do mercado Sem ter Quem a garanta A tecnologia do bitcoin Mostra que a quantidade de bitcoins Que está lá É a que existe E você consegue auditar O código Você consegue auditar Exatamente tudo Então Não é Só a moeda privada Que está À mercê Dos humores De mercado O mercado Viu a posse aí Do senhor Inácio Em determinado momento Já reagiu Teve oscilação no dólar Oscilação nas ações E o mercado Então o real Esteve à mercê Dos humores de mercado A diferença A diferença é que Quando a gente fala Do bitcoin Existe Um volume financeiro Muito menor Então com um volume menor As oscilações Por consequência São maiores Entende? Sem ter Quem a garanta Nesse sentido Só existe Moeda estatal Então assim É uma falácia gigantesca Primeiro porque moeda Não necessariamente Uma moeda Ela depende de validação social Depois Não é só Ele fez três afirmativas E ele conseguiu errar Nas três Qualquer moeda privada Estará sempre à mercê Dos humores Do mercado Nesse caso A afirmação está correta Mas não é só A moeda Privada No caso do bitcoin Nem moeda privada é Decentralização Não é privatização São coisas totalmente diferentes E por fim Nesse sentido Só existe a moeda estatal Não Não Nesse caso O problema É de liquidez Do banco Mas deriva Em grande medida A enorme volatilidade Do bitcoin O que nesse caso Eu já estava Seu comentário Acompanhado De uma reportagem Sobre os problemas Do bitcoin banco Afirma que a empresa Passava por problemas Por culpa da própria Volatilidade do bitcoin Então ou seja O cara não estudou nada A respeito do caso Ele não estudou nada A respeito do que aconteceu Em relação ao grupo Bitcoin banco Ele não estudou Ele não procurou saber Ele deu opinião A respeito daquilo Que ele não sabia E foi lá E por fim destacou Na ocasião Que a crise do mercado É uma ameaça constante Então ele pegou O caso do bitcoin banco Tudo aquilo que rolou Em relação a essa empresa O Claudio Oliveira Ele foi preso E não foi preso Porque o bitcoin Oscilou Gente Claudio Oliveira Ele não foi preso Porque o bitcoin Imagina Se toda vez que o bitcoin Sobe ou desce Alguém vai ser preso Nesse caso O problema É de liquidez do banco Ah Mas deriva De uma grande medida A enorme volatilidade Do bitcoin Então quer dizer que Se o bitcoin Não tivesse oscilado Por consequência O Claudio Oliveira não Teria sido preso A crise nesse mercado É uma ameaça constante Eu acho que Sua falta de capacidade Para exercer A falta de capacidade Para exercer O cargo Ao qual exerce No caso O senhor Guilherme Mello É que é realmente Preocupante Porque ele está atuando Aí no ministério Da economia O ministério da fazenda Enfim Ao lado de Fernando Haddad Então Fernando Haddad Ele já tem duras críticas Pelo fato de ter sido O pior prefeito De São Paulo Fernando Haddad Já tem duras críticas Por não entender De economia Por não Pô Você viu lá na entrevista Ele trocando Trocando Não só os nomes Dos órgãos regulamentadores Mas trocando As funções Deles De forma Aleatória Daí Aparentemente Ele tem um assessor De acordo com A sua capacidade Fernando Haddad E Guilherme Mello Atuam Em conjunto Tendo uma capacidade Intelectual Para resolver Problemas financeiros Equivalentes Os dois realmente São tão bons Um quanto o outro Nesse assunto